Fala pessoal, beleza? Eduardo Braz aqui na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol E hoje o vídeo é especial pessoal, é especial porque eu tenho um convidado que vai sentar comigo aqui hoje Pra gente discutir sobre algumas luvas que ele trouxe pra mostrar pra vocês Olha só, temos aqui hoje o... Aê, o Gustavo, beleza? Beleza Tudo bem cara? Esse cara aqui é um amigo meu, ele é cliente da loja também É o Gustavo Martinelli, ele tá com quantos anos? Dezesseis? Dezesseis Dezesseis anos, já jogou em alguns clubes, né? Joguei em Haldax, começo do ano, no ano passado eu passei pelo Juventus também Que legal, ele treinou também na Academia do Zé, né? Treinei, muito legal lá, bons treinamentos, forte Já vi esse cara pegando vários vídeos dele, o cara é muito bom E ele tem dezesseis anos, você tá com quanto de altura? 1,83 1,83, né? Com dezesseis anos vai crescer ainda mais Então tem tudo pra chegar ao nível profissional Deus quiser Deus que tem o biotipo de goleiro também, tem tudo, cara E ele trouxe aqui diversas luvas pra mostrar pra vocês O pessoal fala assim, ai, mostra a luva da pôquer, mostra a luva da pênalti A gente trouxe algumas aqui da coleção do Gustavo Que a gente vai mostrar e ele vai falar o que ele gosta, o que ele não gosta E eu vou dar a minha opinião aqui também, vamos fazer um vídeo diferente hoje, né Gustavo? Sim, não é grande igual a dedu, né? Mas é uma coleção boa também Não, pô, se eu tivesse com dezesseis anos, eu tivesse tudo que você tem de luva, cara Eu acho que eu tinha uma só com dezesseis anos Mas, cara, você trouxe umas luvas bem legais aqui O que a gente vai mostrar pro pessoal primeiro, hein? O que você queria mostrar? A pôquer, a Exact Essa aqui é a mais nova Ah, essa aqui é a mais nova que você tem, né? É a Exact 2 Sim Gente, essa luva aqui me surpreendeu, assim Eu coloquei na mão e você também Sim Você gostou? Mesmo sendo até que grande, eu uso dez, né? Eu peguei onze, ficou boa ajustada na mão, não ficou muito grande E o mais legal é que você pegou uma baita promoção dessa luva, né? Eu paguei R$189 R$189 na Netshoes, né? Acho que era uma queima de estoque, né? É uma coleção passada Compensou muito Então, eu já vi, eu já vesti a luva aqui E falo pra vocês que compensa muito Ela tem a palma PSG Vamos falar um pouquinho dela, aproveitar, né? Eu tenho o corpo todo em látex natural O que o Gustavo não gostou é que ela sai a tinta, né? Sai a tinta do dorso O dorso dela, como é látex natural pintado Dá uma olhadinha Com apenas um jogo, ela já saiu a tinta, né? Agora essa aqui tá com três jogos já, né? É, dois treinos e um jogo Tá Mas Vou mostrar pra vocês aqui, ó A cinta dela é diferente Tem um elástico Eu nunca tinha visto essa cinta na poker Tem o velcro A palma é a palma top da poker Que é a PSG, né? E tem aqui uma luva em corte whole finger, tá? É uma luva que, assim, aparentemente são 4 milímetros Sim, é bem forte Ela tem 4 milímetros Tem 4 milímetros de látex Mas parece, quando a gente veste, parece que tem até mais, né? Tem mais Parece que tem mais espuma e mais de látex É, porque ela É bem robusta Dá uma sensação de segurança muito boa Vamos vestir ela? Deixa eu mostrar Eu também Eu uso 9, né? Essa aqui é 11 Fica um pouco grande pra mim Mas daria pra usar, cara, ó Sobra aqui um pouco nos dedos Vou apertar aqui Deixa eu ver essa bola aí Ó Ó É bom o grip dela Muito bom o grip Muito Muito bom, gente Gostei Me surpreendeu também Ó Tem um mesh aqui pra transpiração Uma construção muito, muito bem feita da Poker Tem um pouquinho de mesh aqui entre os dedos Os dedos do meio É verdade Não é um total whole figure É diferente Eu não tinha visto isso Não tinha reparado Não tinha reparado que ela tem esse mesh É justamente pra transpiração Pra ajudar a transpirar Já que ela é uma luva bem encorpada A Poker colocou esse mesh nos dedos E colocou aqui também Nessa região Assim a luva não fica tão molhada Tão suada, né? Beleza, cara Gostei Fez uma ótima compra O que mais você quer mostrar pra gente? Tem essa dip também Essa dip aqui eu tenho há muito tempo A dip 8 A dip 8 Tem muitos jogos já? Tem Não faço muito essa de contar com outros jogos E treinos tem a luva Mas tem bastante essa daqui Bastante Eu tenho acho que uns 6 meses Não sei quantos jogos e treinos deu Ô Gustavo O telefone tá tocando Vamos cortar o vídeo A gente já vem Fica aí Muito bem Voltamos Então Ela Tô há uns 6 meses com ela Gostei dela Uma luva que tem um ótimo grip Coloca aí também Ela tem uma Eu gosto da construção dela, cara É, então Ela não é muito leve Mas também não é aquela luva muito robusta Ela é um meio termo Gostei É um meio termo Porque ela tem o corpo todo em neoprene E as áreas emborrachadas É que dão É que dão essa sensação de Sim A ponta do dedo Tem látex também Tem látex na ponta dos dedos Que como tem o látex natural Também tá todo zoado, né? Porque é látex natural Não tem jeito O grip dela Mesmo com 6 meses Tá bom Não tá Com bastante jogo, né? Não tá muito grip Mas tá Caiu um pouco Caiu um pouco grip, né? Afinal são muitos jogos, né? Uma coisa que me chateou muito É que dela e dos cortes negativos É a ponta dos dedos Estraga bastante Bom, então Eu falei pro Gustavo Que ele achou que as luvas da Poker Desgastavam mais Aqui a ponta dos dedos Eu disse que não é a questão da luva Ser da Poker Que desgasta mais o dedo É porque a Poker Ela utiliza Mesmo no corte negativo Ela utiliza o mesmo látex natural Entre os dedos Tá vendo só? Então ele tem aquele desgaste Na lateral E nas pontas Então dá a impressão Que o dedo tá realmente Todo zoado Agora se a gente pega Uma outra luva É... Em corte negativo Como essa Adidas aqui Você vai ver que tá zoado Apenas no látex No látex E na lateral não Porque a lateral é de tecido A Adidas usa tecido Na lateral Tá vendo? Então dá a impressão De que o dedo tá zoado Mas na verdade É o material que é feito Aqui a gente tem Essa parte Tudo aqui é látex Então é inevitável Não tem jeito A palma estendida também A palma estendida Teve um desgaste grande Né, Gustavo? Sim É... Isso é o que... Mais do que na palma, né? Por que? Por que será? É engraçado Eu acho que é diferente o látex É... Eu acho que não Parece que é o mesmo látex Cara Sei lá É... Sabe o que que é? É porque... Talvez pode ser que eu não more Então, eu sei o porquê que aconteceu isso Porque esse design que eles fizeram a palma Com essas curvas É... Ela mantém o látex tensionado O tempo inteiro Essas curvas aqui Que é o látex prensado Então, como o látex ele fica... Ele tem essas curvinhas Então o desgaste acontece aqui Vai forçando É... Se ela fosse reta Se isso aqui fosse uma chapa reta de látex Não estaria assim De jeito nenhum Porque aqui é uma área que você não apoia É, então É só de arremessar De travar no pulo É, de você travar Você fazer a entrada E às vezes bola Você costuma jogar com bola velha também? Também Às vezes acaba tendo Acaba tendo, né? Bola velha acaba estragando aqui Mas legal É uma luva bem bonita Eu acho ela bem bonita A construção bem bacana Bem legal O que mais você trouxe aí, Gustavo? Tem essa pênalti aqui Pênalti O pessoal pede pênalti no canal Vamos mostrar então Que eu customizei essa daqui Como é que chama essa pênalti, Gustavo? É a Delta Gold Delta Gold Já me pediram essa luva lá no canal Já me pediram Ela é bem legal também Só que eu tive que fazer uma... Calma aí que eu vou mostrar pra vocês Ele fez uma customização aqui na luva Eu gosto de corte whole finger E eu não sou muito fã do flat Aqui não era muito bem um flat Aqui era tipo igual esses outros dedos Só que eu costurei Pra ficar tipo um whole finger Tipo da Grip 3 Exato Ele ficou parecendo a Vapor Grip agora A Vapor Grip 3 Que tem whole finger nas pontas E flat no meio Olha lá o que ele fez Funcionou, né? Não saiu a costura A cinta dela é bem grande Bem elástica A cinta é boa, né? É boa Muito boa Estica bem E tem esse velcro de ajuste aqui Pra poder ajustar mais a luva na mão Funciona também, né? Deixa eu vestir ela Tem um gripzinho até que legal também Ainda tem, né? Porque você falou que já é antiga, né? Tem Já faz tempo também Uma luva bonita Eu vi muito o Zete usando essa luva, né? Sim, o Zete usava lá na fecha no gol Atualmente, né? Atualmente Lá nas propagandas Da academia de goleiros Eu sempre vejo ele com essa luva O dia que eu fiz lá um treino Eu jogo no gol Bastante tempo atrás Ele tava com essa luva E ele passou o treino pra mim lá Foi bem legal aquele dia Foi legal Então, legal Tem mais uma pênalti de lá também Você vê aqui que é um látex natural Aparentemente Não desgastou muito o dorso dela Parece ser um super soft Não tenho certeza Mas acho que é um super soft Um látex natural De muito boa qualidade, gente Se você quiser encontrar num preço bom Essa Delta Gold Eu digo pra vocês que vale a pena Ela só não é muito boa no molhado Se for molhar muito ela Ela não vai muito bem não É bom falar isso, né, Gustavo? É bom falar No seco ela vai bem no úmido E vira e mexe acontece Eu vejo promoções da pênalti Na Netshoes, Centauro Então, se você é mercado livre Se você encontrar uma promoção Acho que vale a pena O que mais você trouxe aí, Gustavo? Tem outra pênalti de lá Da Fechando Gol Essa aqui, cara Essa aqui você falou que pagou barato, né? Paguei Comprei Paguei 100 reais 100 reais Me surpreendeu muito Por quê? Porque o látex é bom, gente A construção não, né? A construção é um plástico Não é nem látex sintético É plástico mesmo, né? O dorso Abriu todos nos meios dos dedos aqui É zebra Tá vendo, gente? Quando você compra uma luva barata O risco que acontece É justamente na construção Né? Você vê, ó Ela descosturou aqui É você que dá um tapa nelas assim? Sua mãe que costura? Não, sou eu mesmo É você mesmo? É Ó lá Abriu aqui Mas em geral não tem a palha em nada, né? O grip dela é bom Até no molhado Ela foi bem uma vez Tava treinando com chuva Você vê que é um super soft pra mim É aparentemente É o mesmo látex da Champion 5 Da poker Tá? Pelo que eu tô sentindo aqui Pegando É o mesmo látex da poker Numa luva que custa 100 reais 100 reais, né? Ela custa acho que 160 Se não me engano Mas você pegou uma promoção Você pegou uma promoção Por 100 reais Puta, que legal Olha, uma luva barata aí, ó Que se você encontrar por 100 reais, gente Corre Corre lá e compra, cara Porque vale a pena Já testei aqui Já garanto pra vocês Que vale a pena E pra terminar Eu acho que tem a sua luva mais cara, né? Meu amigo Sim, ela O xodó do Gustavo Isso aqui usei uma vez E nem tô querendo usar de novo Pelo... Ele tá com medo de usar Nossa, de estragar essa daqui Porque deu sorte Primeiro jogo você não fez nada, né? Ela tá novinha Só no dedão aqui Só no dedão Aí você tá com medo Do no próximo jogo Não, você estragar Essa daqui eu vou fazer um quadro Essa daqui Quando não tiver mais dano pra usar Eu vou fazer um quadro É, gente A Predator Pro 2019 Luva muito bonita Essa é show É muito legal É... Um látex bem macio, gente Um ponto zero Bem... Bem legal mesmo Agora, assim A luva que você mais tá usando hoje Qual é, Gustavo? Que você mais usa? A que eu mais uso? Acho que atualmente Eu tô usando bastante Essa daqui pra treinar Pra treinar Agora que estragou aqui o dorso Eu tô usando bastante pra treinar Uhum E pra jogar eu tô usando a... A Predator que eu usei Que eu comprei com o Edu Essa daqui Tá nova ainda A Predator Pro Promo É... Quantos jogos tem aproximadamente? Mais de 20? Tem Tem mais de 20, sim Mais de 20 Vamos mostrar pra vocês A durabilidade dela é muito boa A Predator Pro Promo, olha Tem a durabilidade incrível, gente Mais de 20 jogos, olha Muito boa mesmo E essa daqui pra jogo E passa segurança, né? Passa Então você vai usar as duas, assim Pros jogos, assim São essas duas As outras eu uso pra treinar Na semana passada usei bastante Essa daqui Usei todos os dias Essa daqui Mas eu uso as outras também Que são luvas excelentes Muito bem, pessoal Então eu quero agradecer aqui ao Gustavo Obrigado pela participação Obrigado, meu No canal E eu vou deixar agora um vídeo Pra vocês verem um pouquinho Das defesas do Gustavo Roda aí Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON E aí, o cara pega muito, hein? Tem futuro, menino Então, gente É isso Se você gostou do vídeo Dá aquela curtida Se você não é inscrito Se inscreve no canal Não deixa de seguir a gente no Instagram E o Gustavo também no Instagram Fala o seu Instagram, Gustavo O Marte Underline 1 Isso Vai aparecer aqui na tela E é isso Eu vejo vocês No próximo vídeo Tchau